Então a pergunta que eu quero fazer pra você agora A sua vida é resultado de ações coerentes e conscientes ou sua vida vem sendo obras do acaso? Ah, eu tô nesse emprego porque alguma coisa me empurrou Ah, eu tô nesse lugar porque apareceu do nada Nem sei porquê, pelo menos paga as contas Ah, eu tô tratando isso, eu só tô fazendo exercício porque eu acabei ficando doente Eu só tô tendo que aprender coisas sobre criança porque eu tô com uma dificuldade enorme com a parte de criação do meu filho Tá caindo ficha, pessoal? Sim ou não? É ou não é? Então vamos lá Por que eu tô falando isso? Quem é você? Você é a pessoa que tá gerando resultados e controlando resultados? Ou você tá sendo obra do acaso? Ok? Então pessoas, só pra gente poder aqui se posicionar As pessoas que apenas reagem Elas têm algumas características em comum Galera, respira fundo o que eu vou falar agora aqui Ó Respira E pega o que eu vou falar agora Pessoas que apenas reagem Elas têm uma característica em comum As pessoas que reagem São especialistas em dar desculpas E com isso Elas não fazem nada Elas não conquistam nada Elas não geram nada Se você hoje tá sendo um especialista Em dar desculpas E falar que não dá Que não pode Que não consegue E assim por diante E você virou uma pessoa que reage à vida Eu te pergunto agora Por que o seu ex Ou a sua ex-esposa E o seu ex-marido Por que que ele vai te admirar? Se você não tem meta A sua vida é obra do acaso O seu ex não te admira A sua ex não te admira E você tá preso no sofrimento No final de semana Tá caindo ficha Eu tô tentando aqui o que? Despertar Você começar a definir Metas Objetivos Profundos e verdadeiros Parar de contar história Não é uma questão de Ah, agora eu não tenho tempo É a tua vida que tá em jogo, caramba É a tua vida, meu Saca? O que eu tô falando? Isso é muito legal É muito forte Como eu falei Lembra que eu falei Da característica positiva? Quem não tem meta Tá preocupado Com o que as pessoas Estão dizendo de mim O que a pessoa vai dizer O que elas vão falar Quem tem meta, galera Quem tá evoluindo Quem tá prosperando Não tem tempo Pra mimimi Não tem tempo Pra ficar olhando A conversa dos outros Não tem tempo De cuidar da vida dos outros Sabe o que ela tá fazendo? Ela tá cuidando Da própria vida Ela sabe onde é que ela chegar Ela tem frio na barriga Quando ela pensa na meta dela Porque é uma meta Que seduz Isso não vai tirar o foco De você querer A sua família de volta Pelo contrário Você ainda pensa E celebra Celebra Que você vai desfrutar Dessa história maravilhosa Com a sua família E mesmo quando tudo tá contra Quando tudo que você vê São sinais negativos E você tá preso nos micro sinais Quando você tem foco Você começa a evoluir Você vai viver o milagre Você vai olhar E Deus vai te surpreender Mas você tem que fazer A sua parte Não queira Perder esse foco Então por que eu tô falando Tudo isso? Porque o principal motivo De muitas coisas Na sua vida É você não olhar pra você E não ver resultados verdadeiros Inclusive emocionais Não criar resultados Pra vocês Tem gente que fala assim Luciano Mas eu tenho dinheiro Eu tô super bem Meu profissional tá bom Mas nada tá fazendo sentido Porque você não conectou Inclusive o seu crescimento Com o transbordar Na vida dos outros Aí vem Isso tudo que eu falei É a pessoa que reage E a pessoa que age Quem age galera Quem tem metas Quem tá crescendo Quem tem admiração De todo mundo Ela está influenciando E não sendo influenciada Quem age Está sendo atacado Pelos outros Sabe por quê? Porque quem tá gerando resultados Incomoda Quem não faz nada A sua luz O seu brilho Coloca um foco Um holofote Na treva da pessoa E você vai ser atacado Luciano Quando eu comecei a desenvolver Pô, parece que todo mundo Agora me odeia E não sei o quê Vou virar pra você E falar assim Tu já celebrou? Você celebrou? Você abriu champanhe? Porque é o seguinte galera Quando você começar Ter pessoas Atacando você Você tá no caminho certo Porque você tá crescendo Você tá evoluindo Você tá incomodando Se você não faz nada Tá na mediocridade Você é uma pessoa Despercebida Agora experimenta Começar a dar certo Na vida Experimenta evoluir Experimenta Ter metas E alcançá-las Porque as pessoas Vão falar pra você Que você não consegue E aí O que vai acontecer? O seu sofrimento Começa a dissipar Numa velocidade Assustadora Você começa a dissipar A dor Você passa a olhar Porque atualmente Você começou a colocar Um problema de qualidade Como assim, Luciano? Deixa eu te explicar A nossa mente Escreve aí A nossa mente Foi preparada Pra resolver problemas Se você não der Problemas de qualidade Que são o que? Caramba, meu Eu tenho que conseguir Resolver tal coisa Eu tenho que prosperar Tal nível Eu tenho que ajudar Tal coisa Eu tenho que chegar Em tal lugar Eu tenho que criar Se você não der Problemas de qualidade Que são as suas metas Seus objetivos A sua mente Vai criar problemas Pra você resolver E aí ela vai querer Começar a pensar Em todas essas situações Que você hoje não tem Tá entendendo, pessoal? Então, o que acontece? Deixa a sua mente Ocupada Com problemas De qualidade Escreve aí Eu preciso De problemas De qualidade Quando eu falo Problemas de qualidade São aqueles Que você cria Quer ver um exemplo? Vamos colocar No mundo profissional Pra ficar bem claro Você tá lá No nível Administrativo Mas operacional Na empresa Você dá Operação administrativa Aí você fala Bom, beleza Você já domina Um assunto Você sabe Como é que faz Como executa Por exemplo Uma pessoa do RH Dá a operação Ela sabe como fazer Ela sabe como Processar a folha Ela sabe como Pagar o salário Da galera Ela sabe como Registrar o ponto Das férias Ela já atira de letra Ela vai lá E faz isso Todo dia Você vai lá E faz isso Todo dia E tá tudo bem Sabe por quê? Porque é um domínio Já tá na sua zona De conforto Aí você vira E fala assim Mas espera um pouquinho Eu não quero mais Ficar na parte operacional Agora eu tenho um sonho Uma meta E não é pequena Eu quero ser Diretor de recursos humanos Da maior empresa Sabe o que aconteceu? Você acabou de gerar Um problema pra você Porque agora também Você vai falar assim Peraí Como? O que eu vou fazer? Como assim? Eu não tenho capacidade Pra isso ainda Aí começam as perguntas O que fazer? Como fazer? Quando fazer? Com quem falar? O que estudar? O que desenvolver? Você começa a fazer As perguntas certas Por quê? Porque pra chegar Onde você quer Você vai ter que se transformar Pra você se transformar Você acabou de gerar Um problema De qualidade Você passa a ocupar A sua mente Com coisas que são o quê? Evolutivas E não destrutivas E não destrutivas E não destrutivas